FITB Marta Regina, contemplada do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda aqui no evento da FITB. Muita gente já te conhece da sua liderança lá no Rio de Janeiro, mas conta um pouquinho pra gente e pra quem ainda não te conhece. Como é que você conheceu a FITB? Eu conheci a FITB em março de 2009 e através da nossa amiga também, grande líder lá de Itajubá, Alessandra Davi. Ela que me convidou, nós tínhamos uma amizade anterior, mandou vários e-mails e eu te confesso que no primeiro momento fiz como a maioria de todos fazem. Demorou um pouquinho pra acreditar, mas eu fui mais afoita e resolvi, peguei toda a documentação da FITB, que eu sempre falo pras pessoas, pegue toda a documentação, imprimi, coloquei numa pasta e procurei três advogados, aí eu comecei e não parei mais. E você, então, assim, já começou a falar com as pessoas, já tem um grupo grande de indicados? Com certeza, isso é preocupante, eu sempre falo que nós fazemos um trabalho social e mexemos com famílias, na verdade, hoje nós somos 81 mil famílias na FITB, graças a Deus, agora hoje nós estamos no segundo encontro de muitos que virão, e com certeza teremos muitos contemplados dentro da FITB. Eu quero ter um milhão de amigos. Puxa vida! E como é que é feito assim? Como é que você faz o seu trabalho lá no Rio de Janeiro? Bom, eu atualmente faço apresentações lá na Praça Seca, o local que eu estou fazendo apresentações lá, convido as pessoas, comunico, converso, porque hoje eu faço a coisa que eu mais adoro fazer, que é trabalhar com comunidade. Eu estou em parceria com uma ONG lá no Rio de Janeiro e estou trabalhando numa comunidade, estou fazendo um trabalho maravilhoso lá, conversando com as pessoas que realmente têm aquela necessidade básica de sair. Marta, eu quero sair da comunidade, eu quero sair do morro, eu quero ter minha casa em outro local, entendeu? Então eu estou muito feliz com isso, muito feliz com a FITB, até porque antes eu estava fazendo um trabalho com a conferência, como muitos já me viram, ouviram a minha voz, agora estão me vendo, mas estou muito feliz mesmo. Com certeza a vitória, se depender de mim, nunca mais para. E você foi contemplada no mês de agosto, não é isso? E você esperava, você foi contemplada antes do tempo, como foi? Eu fui contemplada antes do tempo, fiz o trabalho para isso também. Nós somos todos voluntários, vou deixar bem claro aqui, que nós fazemos um trabalho, porque nós amamos o que nós fazemos aqui na FITB, com toda a dedicação, com certeza somos as pessoas mais dedicadas aqui da FITB, muito feliz, eu trabalhei para isso, eu tive um momento, aliás, já era para ter sido contemplada anteriormente, mas eu mudei o valor da minha carta, você sabe, e quando a gente muda, começa uma recontagem, e eu fico contemplada com 17 meses agora, dia 30 de agosto. Que maravilha! E assim, uma mensagem, primeiro deixa eu perguntar, já comprou sua casa? É, já estou aqui, vou conversar com a doutora Renata hoje, para trazer a documentação do meu apartamento, lá em Campo Grande, não adianta vocês me dizerem que eu vou lá comer churrasco, porque o espaço não é muito grande não, mas é muito lindo o local, só para dizer e deixar todo mundo entusiasmado, não pensem que vocês com valor baixo de carta não vão conseguir comprar, compram sim, realizam sim, a casa própria sim, o apartamento sim, no local que era um sítio. Então, imagina, eu adoro manga. Que maravilha, não é? E uma mensagem, então, para as pessoas que ainda estão um pouco reticentes com relação ao FTB, não conhecem muito bem, você disse que desconfiou no começo. Isso, normal. Eu sempre digo nas minhas conferências que é direito de todos nós termos essa desconfiança, até porque o nosso país nos traz, infelizmente, uma situação do paradigma, não é, Marcos? Como a gente tem uma... O brasileiro não está acostumado com essa vitória, ele não está acostumado com essa oportunidade. Então, a minha mensagem é, se você tem um sonho, e o sonho é a FTB, de ter a casa própria, realiza aqui, porque, verdadeiramente, não tem outra saída. Depois que você entra, a única coisa que você tem que fazer é manter a sua contribuição associativa em dia e você vai ser contemplado, vai comprar o seu imóvel em qualquer lugar do Brasil. Ok?